Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E hoje é dia 30, tá quase terminando o ano, caraca amanhã é dia 31, já é Reveillon Muitas festas pra todo mundo, inclusive pro tio Venom também Vai ter muitas fotos do meu Snapchat galera Meu Snap é Venom Extreme, no lugar do O é um 0 V-E-N-0-M Extreme, Venom Extreme com 0 Me sigam no Snap, que eu vou postar bastante Snap esse final de ano agora galera Vocês vão ficar boladão Vocês curtem Clash Royale aqui no canal, deixa aquele like já aqui no início do vídeo Que escreva aí nos comentários, dê like no início do vídeo porque eu sou maluco Mentira, porque eu sou extremo bolado Seguinte galera, hoje vamos tentar colocar o maior número possível Caraca, eu sou muito rápido falando O maior número possível de Dragão Infernal na arena galera Cara, eu acho que a gente consegue colocar uns 30 Dragão Infernal na arena Deixa eu ver, não tô maluco 30 a 40 Dragão Infernal a gente consegue colocar na arena de batalha galera Eu vou fazer aqui uma batalha com o Raybon Ou Raybon, eu acho que é Raybon Do nosso clã E cara, a gente vai tentar Eu vou tentar colocar o maior número de Dragão Infernal E ele vai tentar segurar esses meus Dragão Infernal Pra ver o que sai disso aí Eu acho que vai ser uma coisa muito, muito bacana E vamos a isso galera Vamos começar a batalha ali com o Raybon E vambora Beleza galera, chegamos aqui Tá aqui o mano Raybon E a gente tá com esse deck aqui bolado Pra gente ver o que vai fazer Bom, nós vamos jogar já um Dragão Infernal aqui galera Nós vamos levar uma torre dele E ele vai levar, como é óbvio, uma torre nossa também Tô colocando aqui esses esqueletinhos Ele vai levar essa nossa torre aqui Eu tô com um espelho O Dragão Infernal, ele leva uma torre por completo galera Por completo mesmo Deixa eu colocar esse esqueletinho aqui Os esqueletinhos dele vão levar minha torre? Não, não levaram Beleza, não faz mal Vamos colocar aqui nosso coletor de elixir Ele tá vindo com os bichinhos dele lá do outro lado Eu vou dar um gászinho aqui Só pra gente rotacionar a carta galera Beleza, eu vou colocar aqui agora o Dragão Infernal Pra levar essa outra torre dele E esperar, porque ele tá dando muito ciclo de cartas E ele tá conseguindo colocar um monte de coletor E eu não tô conseguindo colocar nada Por quê? Porque eu não posso colocar as cartas pra atacar Beleza Outro coletor aqui Boa As caveirinhas eu acho que vão dar conta de levar tudo da gente Não deram Beleza, beleza, não faz mal Vamos colocar mais um coletor aqui Vamos fazer o seguinte galera Vamos dar a fúria aqui Vamos rotacionar aqui o deck Bolado Agora ele leva Agora ele leva O espírito de gelo e os esqueletinhos Ele leva essa torre agora Beleza Dar um zapzinho aqui também Colocar você pra cá Beleza Leva, maldito Caraca, vai dar dano até no meu coletor agora Maldito Come essa Para de derreter meus coletores Sai seus debolezinhos Beleza, galera Agora o que nós vamos fazer Nós vamos ficar farmando coletor de elixir Vamos colocar os nossos do mesmo lado que tá o dele Que é pra gente Atacar só pela Pela esquerda Pelo campo da esquerda Bolado tipo Afeganistão Vai pra lá Vamos dar um negócio aqui em tudo também Mais um coletor aqui Quando a gente tiver com seis coletores em campo A gente começa, galera Beleza Cinco Caraca Beleza, fúria aqui Beleza Mais um coletorzinho Já tão vindo Vamos começar Vamos começar, galera Vamos começar Ah, moleque Beleza, um coletor Eu quero que rotacione Eu quero que venha o dragão infernal Beleza Dois dragões infernal Galera Vocês vão ver como é que o deck vai se Caraca Tão vindo muito, velho Tá vindo muito Tá vindo muito Tá vindo muito Vai, dragão infernal Ganhem forças Ganhem forças pra matar esses malditos Vamos dar um zapzinho aqui Beleza Três dragões infernal Vamos clonar esses quatro dragões infernal Que tão aqui, galera Beleza Agora a gente consegue Beleza Quatro dragões infernal Velho, aquele esqueletinho aqui Do Capiroto Tava levando Tudo Beleza Quatro dragões infernal Bolado Quatro, não Oito E mais um aqui atrás Cinco Nove Dez Já temos dez dragões infernal, galera Dez dragão infernal Velho Tem que colocar mais lápis Eles tão indo muito rápido Eles tão indo muito rápido Eles tão indo muito rápido, mano Coloca mais lápis Coloca mais lápis Coloca, coloca, coloca Coloca mais lápis Ah, caraca Poderia ter colocado outro dragão infernal ali Dei molinho Nossa, velho Agora tem muita lápis Agora tem muita lápis, mano Mais um DGzinho aqui Outro aqui Galera Contem quantos dragões infernal Quando eles se juntarem todos Eu vou só clonar eles, mano Eu vou só clonar, ó Deixa eles se juntarem Aqui Agora Olha isso Olha os capirotinhos Meu Deus do céu, velho Caraca Meu Deus Tem muito dragão infernal Tem muito Tem muito, galera Caraca Olha pra isso, mano Caraca E a gente só colocando Lápide, mano Só de lápis Meu Deus, velho Vamos dar um recargo aqui Mais um dragão infernal Agora quando juntar tudo, galera Eu vou clonar tudo Vai clonar uns 20 dragões infernal Cara Contem quantos dragões infernal tem, galera Contem quantos tem Se liga nisso Se liga nisso Olha isso Meu Deus do céu Caraca Eu fico olhando Não consigo fazer as coisas, galera Ah Eu coloquei um dragão infernal Pelo outro lado Droga Sou uma besta Foi sem querer Eu pensava que era o coletor de elixir Meu Deus do céu, velho Olha pra isso Velho Tem 50 Tem mais de 50 dragões infernal aí Tem mais de 50 dragões infernal aí É a vontade Droga Meu outro dragão infernal Foi lá pro outro lado Fiz besteira, velho Besteira Beleza Vamos clonar isso aqui tudo agora Olha quantos, velho Meu Deus Isso não é possível Droga O outro dragão infernal Tá acabando com o coletor de elixir dele, mano Eu dei mó limpa, Kojak Caraca Meu Deus do céu Vai tudo junto Vai tudo junto Vai mais umzinho Velho Tem mais de 50 dragões infernal aí Eu tenho certeza Eu tenho certeza disso, mano Meu Deus Já era Será que vai acabar o tempo? E a gente não vai conseguir derrotar? Cara Acabou o tempo Olha quantos tem Caraca Muito bom Muito bom Muito bem Muito bem, cara Muito bem Meu Deus Galera Deem pause no vídeo aqui no final agora E tentem contar Quantos dragões infernal tinham ali, velho Tinha muito dragão infernal Meu Deus do céu Cara Tinha uns 50 com o dragão infernal Tenho certeza Tenho certeza A gente encheu a arena em dragão infernal Esse clone e o espelho A gente poderia ter espelhado o clone também A gente poderia ter espelhado o clone Que daria muito bom também Valeu, Raybon Cara Jogou muito Jogou muito, moleque A gente colocou muito dragão infernal ali Muito, muito mesmo Boa Valeu, galera Ah, moleque Foram 45 dragão infernal Diz o Renan Caraca Caraca Ai, caraca Meu Deus Deixa eu ver aqui O Raybon acho que é o primeiro colocado, cara Foram 45 dragão infernal Galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Deixem muitos likes aí Eu acho que foram mais de 45 E quem puder Dar pausa no vídeo E tenta contar Quantos dragão infernal tinham aqui Caraca Tinha muito, velho Tinha muito Pessoal Muito obrigado A todos vocês que assistiram Aquele super, hiper, mega abraço Pra todos vocês Fiquem bem